Fala galera, eu sou o Arlisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos estudar um dos algoritmos de ordenação que eu mais gosto, o Merge Sort. Ele é baseado numa ideia, uma técnica de implementação de algoritmos chamada Dividir para Conquistar. Apesar de ser um dos algoritmos que eu mais gosto, eu deixei para apresentar ele para você só agora, porque a ideia por trás dele não é tão intuitiva quanto a dos outros três que nós já vimos, o Search or Sort, o Bubble Sort e o Selection Sort. Se você acabou de chegar no canal, sinta-se em casa. Aqui, eu e a Kizze trazemos vídeo-aulas a respeito de temas diversos de computação ou discussões e dicas sobre tecnologias na sociedade. Então convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o Merge Sort. O Merge Sort, numa tradução para o português, seria algo como ordenação por junção. O Sort vem de ordenar e o Merge dá essa ideia de juntar, de unir. E a ideia base dele vai ser, então, primeiro separar a nossa lista, o nosso conjunto de dados ali, em vários dados menores e depois que tudo estiver separado, unir eles novamente ordenando-os. Então é uma coisa que não é muito intuitiva para a gente e eu vou te mostrar lá no quadro como é que isso acontece para que você possa entender cada passo. Então aqui eu tenho uma lista com oito números, que não estão ordenados, como você pode ver. 4, 7, 2, 6, 4 novamente, 1, 8 e 3. Qual que é a ideia base do Merge Sort? Ele vai olhar para essa lista com oito números e vai falar assim, olha, oito é muito difícil para mim, não sei resolver, me dá um problema menor. Então a gente vai pegar e vai dividir essa lista aqui na metade, tá? E aí vai pedir para o Merge Sort ordenar, então, cada uma dessas metades aqui. Então, por um lado fica 4, 7, 2 e 6 e para o outro lado fica 4, 1, 8, 3. Então a gente aplica o mesmo algoritmo em cada uma dessas listas menores. Aí vai olhar para essa lista aqui, olha, 4, 7, 2, 6 e vai falar, não, 4 ainda é muito grande, não sei resolver. Me dá um problema menor para eu tentar resolver. E aí, novamente, a gente divide aqui na metade e aí vem para um lado, então, 4 e 7. Para o outro lado, 2 e 6. E a gente faz a mesma coisa com aquela sublista menorzinha aqui, tá? Então a gente vai dividir na metade. Para um lado fica o 4 e 1. E para o outro lado, 8 e 3. Tá? Então você tem que olhar cada etapa dessa aqui como uma listazinha, tá? Então, olha, a gente tinha a lista maior com 8 números. Aí passou para uma etapa em que a gente tinha 2 listas com 4 números cada. E agora a gente está numa outra etapa em que a gente construiu, né? Ficou com 4 listas. Sublistas, né? São pedaços da lista maior. Igual, você tem 4 e cada um deles tem 2 elementos, tá? Então eu estou fechando aqui para você perceber dessa forma. E aí, então, a gente aplica novamente o algoritmo merge sort. Então a gente está chamando o mesmo algoritmo dentro dele mesmo. É uma chamada recursiva. Então a gente tenta ordenar recursivamente, nesse passo, novamente essas listas. E aí o algoritmo vai falar para a gente assim, olha, 2 ainda é muito difícil para mim. Diminui mais esse problema aí para ver se eu consigo resolver. E aí, novamente, então, a gente vai quebrar aqui. E aí, para um lado fica o 4. Para o outro lado fica o 7. E assim sucessivamente em cada uma dessas outras sublistas, tá? Pronto, e agora a gente tem, então, 8 listas pequenas, cada uma delas com um único elemento. Aí você chama o merge sort ali em cima novamente e ele fala, beleza, agora que você me deu um só, eu sei ordenar. Claro, né? Não tem trabalho nenhum. Quando você tem um único elemento na lista, já está ordenado. Então ele te responde isso, ok. Com um elemento, é o próprio elemento que está ordenado. E aí você vai ficar na dúvida assim, tá, mas como é que eu consigo a lista completa ordenada? Aí vem um outro passo, que é o passo de junção do merge sort, tá? O passo merge de fato, que é, já que eu tenho esta lista aqui ordenada e esta lista aqui ordenada, eu vou tentar juntar essas duas sublistas numa outra lista que esteja ordenada e seja maior, né? Tem esses dois elementos. E aí eu fiz mais espaço aqui para a gente poder observar esse passo melhor. Então a gente veio descendo, partindo da lista completa e subdividindo ela até chegarmos em listas de tamanho 1. Agora a gente vai subir e ir juntando essas listas ordenadas. Então com o tamanho 1 já está ordenado, agora a gente vai ordenar com o tamanho 2, depois vai juntar as listas de tamanho 2, ordenar e ter de tamanho 4, até a gente chegar na lista total ordenada. Então essa ordenação ela vai ser tranquila por quê? De 1 com 1 eu preciso apenas comparar esses dois caras. Então eu comparo o 4 com 7, vejo que o 4 é menor do que o 7, então de fato essa aqui é o que a gente quer, 4 e 7. A mesma coisa eu faço desse lado aqui, comparo o 2 com 6, 2 é menor do que 6, então aqui eu também tenho uma sublista ordenada. Agora eu comparo o 4 com 1 e eu vejo que o 1 é menor do que o 4. Então eu preciso colocar aqui 1 na primeira posição e o 4 na segunda posição. E aí eu vou fazer a comparação finalmente com essa última sublista de dois elementos aqui e eu também verifico que o 3 é menor do que o 8. Então eu boto aqui 3 e 8, certo? Então as nossas quatro sublistas de dois elementos nesse momento que a gente está voltando são essas aqui, em vermelho. Aí agora eu preciso montar sublistas de tamanho 4. Então eu vou comparar esta que tem 4 e 7 com a que tem 2 e 6. E aí a ideia que você tem que ter em mente é pensa como se fossem duas pilhas de cartas de baralho, certo? E você quer colocar elas de maneira ordenada numa única pilha. Então você olha para o topo de cada pilha, certo? O primeiro elemento de cada uma dessas listas, você olha para o topo delas e vê, olha, quem que é o menor aqui no caso. Então o menor é quem está na pilha da direita, é o 2. Então você vai lá, tira o 2 e coloca ele então aqui, vou escrever aqui, já na pilha ordenada. E aí agora então, na pilha da direita você vê o 6 e na pilha da esquerda você vê o 4 no topo, certo? E aí você vai tirar o 4, então ele vem para cá, como o segundo elemento ali em cima. E aí agora você vê então na pilha da esquerda, da direita, o 6 e na da esquerda o 7. O 6 é menor do que o 7. E aí sobra então para você colocar o 7 ali na última posição. Então veja que a gente conseguiu aqui uma sublista com 4 elementos, certo? Em que esses 4 elementos estão ordenados. E agora a gente faz a mesma coisa com essa sublista de 4 elementos aqui na direita. Sobra então apenas voltar para o último estágio em que a gente tem a lista completa, certo? Mesmo procedimento. Como se eu tivesse duas pilhas de cartas em que eu vejo agora no topo da esquerda o 2 e no topo da direita o 1. Então a gente vai colocar o 1, que é menor do que o 2. Depois que eu tiro o 1 do topo, eu vejo o 2 e 3. Eu vou colocar o 2, que é menor que o 3. E agora quem está no topo? 4 e 3. Entra o 3 aqui. Quem está no topo agora é 4 e 4. Tanto faz então, vou escolher o da esquerda por convenção. 4. Aí eu vejo 6 e 4, eu tiro o outro 4. Eu vejo então 6 e 8, eu tiro o 6. 7 e 8, a gente tira o 7. Então sobra o espaço aqui para o 8. E aí finalmente, depois de juntar este último passo, a gente tem então a lista ordenada 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8. Então a ideia é um pouquinho mais complicada que a dos outros algoritmos que a gente viu, mas não é tão complicada assim, certo? Dá para entender aqui, fazendo esse desenho, você pode ficar um pouco inculcado do tipo, tá, como é que alguém pensou nisso? Aí é justamente esse estudo que a gente está fazendo de técnicas de implementação e projetos de algoritmos que vai te ajudar a ter esse tipo de ideia, tá? Mas não precisa se preocupar com isso. O importante é você nesse momento entender como é que esse algoritmo funciona. Agora a gente vai lá para o código fazer a implementação do MergeSort em Python. Def, MergeSort, ele recebe também uma lista, mas aí vai ter que receber alguns outros argumentos, tá? Por quê? Porque a gente precisou dividir essa lista várias vezes em sublistas. E a gente vai fazer essa divisão não de uma maneira física, assim, né, criando de fato listas menores, mas de uma maneira lógica. A gente vai guardar as posições de início, de fim e de meio, certo? Então a metade da esquerda, ela vai do início até o meio da lista, a metade da direita, ela vai do meio até o final da lista. A gente vai precisar mexer com essas três variáveis inteiras ali de índices. E a gente vai colocar pelo menos duas delas aqui, o início e o fim, como parâmetros do próprio MergeSort, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se fim menos início é maior do que 1. Por quê? Porque se for maior do que 1, o MergeSort fala, olha, eu não sei resolver quando é maior do que 1, me dá um problema menor. E é nesse momento que a gente faz essa divisão. Então se o tamanho da nossa lista lógica que tá chegando ali, né, fim menos início, for maior do que 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o meio. O meio vai ser igual a fim mais início sobre 2. E aí aqui pra dividir por 2 eu vou usar duas barras, tá? Que é pra fazer uma divisão inteira. Então no caso de eu ter, sei lá, uma lista com 9 elementos, 9 com duas barras, né? 2 vai dar 4, certo? Então é a divisão inteira do 9 e não 4.5, porque isso não seria um índice válido aqui pra gente. E aí a gente pede pra o MergeSort ordenar, então, a lista que tá à esquerda, que ela vai, então, de início até o meio. Então perceba que a gente tá passando o meio dessa lista maior que chegou como o fim, né, da nossa próxima passagem no MergeSort. E a gente também pede pro MergeSort ordenar a lista a partir do meio até o final. Então depois que eu fizer toda essa recursão no lado esquerdo e no lado direito, eu vou juntar, eu vou pedir pra fazer Merge da lista início, meio e fim. Então a gente precisa escrever uma nova função, o MergeSort é um algoritmo que funciona dessa maneira, e tem essas duas etapas, né, tem um outro procedimento que a gente tem que escrever, que é esse Merge, legal? Então a gente vai escrever o Merge aqui, que é a etapa de juntar e, de fato, fazer a ordenação dessas sublistas, até a gente obter a lista completa ordenada. Então o Merge recebe a lista, início, meio e fim. Legal? E aí o que o Merge faz? Então a gente precisa ter essas duas metades, né, o lado esquerdo e o lado direito, comparar eles como se fossem essas pilhas de cards, como a gente tava fazendo lá no quadro, e colocando cada um na sua posição correta, certo? Olha quem que é o topo, quem tá no topo aqui que eu consigo ver, que é menor, pega esse K e coloca ali na posição correta. Então eu vou criar aqui uma lista da esquerda, tá, vou chamar aqui de left, que vai ser o quê? O que tiver na nossa lista original, desde o início até o meio, tá? Então essa aqui é uma anotação do Python, pra você pegar apenas os elementos que estão desde o início até o meio, excluindo o elemento que tá ali no índice de número meio, né? E write, então, a metade da direita, vai ser lista do meio até o fim. Legal? Então aqui eu tenho uma cópia, tá, um outro espaço de memória em que estão os números do início até o meio da nossa lista, e ali no write é um outro espaço de memória que estão os números do meio até o final. E aí eu vou fazer o seguinte, para K no range do início até o fim, a gente vai verificar se quem tá aqui no topo, né, da lista da esquerda é menor do que quem tá no topo da lista da direita. Então a gente vai precisar de duas variáveis a mais aqui pra poder gerenciar esses topos. Então, eu vou botar o i como topo da esquerda, tá, e o j como topo da direita, ambos começam aqui com o valor zero. Então, o que tiver no topo da left, se ele for menor do que o que tá no topo do write, então lá na posição K da lista vai entrar quem tá no topo da left. caso contrário, entra na posição K da lista, quem tá no topo da lista da direita, tá. Então, a posição K, né, o índice K, ele gerencia posições dentro da lista de fato, que a gente tá ordenando, o índice I gerencia o topo da sublista esquerda, certo, que é metade do que a gente tem no momento, e o índice J gerencia o topo da sublista direita, que é a metade final do que a gente tem no momento, tá. E a gente vai comparando, então, quem tá ali, posição I e posição J, quem for menor, a gente coloca na posição K correspondente, e o K tá sempre avançando. O que pode acontecer de errado aqui? Pode acontecer o seguinte, primeiro, a gente pode esquecer de incrementar o topo, né, então se eu olhei aqui pra quem tá na esquerda e coloquei esse cara lá na posição correspondente da lista, ele não tá mais, não quero mais olhar pra ele, certo, então tem que avançar o topo da lista da esquerda, e igual aí, mais um. A mesma coisa aqui, né, se eu escolher a lista da direita, eu tenho que avançar o topo da lista da direita, J igual a J mais um. Acho que eu vou renomear esses caras aqui, apesar de ficar grande, como o algoritmo não é tão simples, eu vou renomear pra que fique mais claro pra você, tá. Pronto, então aqui estão agora variáveis com o nome que fazem mais sentido. Mas além de esquecer aqui o que eu não deveria ter esquecido, o que mais pode dar de errado aqui? Pode ser que, de repente, todo mundo que tá na pilha da esquerda seja menor do que todo mundo que tá na pilha da direita. Ou o contrário, né, todo mundo da direita é menor do que todo mundo da esquerda. E aí você incrementou, né, foi aumentando aquele índice que verifica o topo, e chegou até o tamanho máximo daquilo, e aí você não vai conseguir fazer a comparação. Então, por exemplo, tinham dois elementos na esquerda, e você incrementou o índice zero, né, tinha o índice zero, contava no topo, depois índice um, e chegou no índice dois. Bom, dois não é um índice válido pra uma lista que tem apenas dois elementos, certo? Você extrapolou o índice ali porque olhou todas as posições. Então a gente tem que verificar se o top left ele não é maior ou igual ao tamanho da nossa lista left, certo? Porque se ele for igual ou maior, quer dizer que a gente já extrapolou, todo mundo que tava na esquerda foi utilizado, tá? E a gente só pode utilizar, então, quem tá na direita. Então você quer fazer isso aqui, ó. Vai utilizar quem tá na direita e vai incrementar. O mesmo poderia acontecer do outro lado, que é o top right ser maior ou igual ao tamanho da lista da direita, certo? E aí, então, você só pode utilizar os caras que estão à esquerda. Então, assim, a gente tem algo completo, tá? Então esse passo aqui é um passo um pouquinho mais difícil de implementar, mas que a ideia é intuitiva. Então, se você conseguir pensar nessa ideia de ter duas pilhas de cartas de baralho e você tentar colocar elas ordenadas numa única pilha, esse negócio é intuitivo, né? Esse algoritmo é intuitivo. A questão é como juntar isso no manjo de sorte e que a gente conseguiu fazer essa junção por meio do auxílio de um recurso chamado recursão, né? Então, o manjo de sorte é o manjo de sorte. Pra gente finalizar e poder testar esse algoritmo, falta eu colocar aqui uns valores padrões para a gente poder chamar ele na lista apenas como manjo de sorte. Ao invés de ter que passar manjo de sorte lista, início e meio, né? Eu poder utilizar da mesma forma como eu utilizava o search ou sorte ou os outros algoritmos que a gente fez antes eu passar só manjo de sorte e uma lista e ordenar. Então, pra gente poder fazer isso eu vou colocar aqui como padrão o valor zero de início e como eu não tenho como usar além lista ali no fim porque está no parâmetro da função eu vou utilizar esse nome e aí eu verifico aqui no começo se fim for nome fim igual a além lista tá? Então, no caso de eu utilizar o manjo de sorte sem passar nenhum argumento no lugar de início de fim vai ser por padrão início zero e fim igual ao tamanho da lista. é exatamente o que eu quero fazer na primeira interação na primeira vez que eu rodar esse algoritmo e aí nas outras vezes ele está sendo utilizado dentro dele mesmo e ele sabe passar então os parâmetros corretos de início meio meio e fim legal? Então agora a gente vem aqui pro nosso arquivo de teste e tem uma correção que o usuário mete nesse piano chamou a atenção da gente aqui no num vídeo sobre o search ou sorte em que a gente tem nessa lista aqui já ordenado tem o 76 aqui entre o 34 e o 39 tá? Então eu vou corrigir aqui muito obrigado aí médio nesse piano vamos colocar então depois do 42 o 76 na sua posição correta legal então eu vou importar aqui além do selection sort bubble sort e social sort o nosso merge sort tá? Eu não preciso importar o merge porque ele é utilizado apenas dentro do merge sort lá no outro arquivo e aí aqui vamos começar então com a lista any numbers né? Uma lista de números aleatórios ali 42 números aleatórios entre 1 e 1000 e vamos aplicar merge sort então eu passo apenas a lista não passo início e fim por padrão início vai ser zero e fim vai ser o tamanho da lista legal? Vamos rodar vamos rodar isso aqui python3 teste.py e a gente obteve um erro aqui tá? Então vamos dar uma olhadinha no código voltar aqui que está dizendo que na linha 21 tem um erro então linha 21 está aqui tá? O nosso erro deve vir do fato de que a gente esqueceu de ligar todas essas condições tá? Eu não quero que ele fique analisando if uma if a outra tipo assim poder entrar em mais do que uma condição eu quero que ele possa entrar apenas em uma de todas essas quatro aqui tá? E essa ordem importa essa ordem importa porque não faz sentido eu analisar se o topo da esquerda está num valor inválido depois de eu já ter verificado por exemplo se o cara que está lá é menor do que o cara que está na direita certo? Então primeiro eu faço essas verificações de topo aqui da esquerda da direita e depois eu posso então fazer essas comparações porque eu verifiquei que o índice é válido certo? Então é importante que a ordem seja respeitada e que todos eles estejam interligados pelo elif beleza? Então agora eu salvo aqui e a gente tenta executar novamente Python 3 teste.par agora foi então aqui tem a nossa lista de números colocados ali de maneira aleatória e aqui tem a nossa mesma lista ordenada certo? Então você pode comparar aí com calma e verificar se que esses números encontram-se de fato ordenados e aí então vamos para o próximo teste uma lista já ordenada ela deve se manter inalterada certo? Vamos lá então aqui bem fácil de comparar 1, 2, 3, 4 assim vai até 112 o próximo teste é uma lista que está ordenada mas na ordem inversa aquela que a gente deseja certo? Então a gente está fazendo tudo em ordem crescente e eu coloquei essa lista em ordem decrescente então você pode ver que o 117 está aqui ordenado por último né? e ele era o primeiro da lista invertida e o 1 passou a ser o primeiro legal e finalmente uma lista que tem números repetidos também certo? Foi até o caso que a gente analisou lá no quadro né? Tinha o 4 repetido na nossa lista e isso também deve funcionar então 0 está aqui é o único número sozinho depois tem uma sequência de 1 sequência de 4 5 7 e finalmente 2 9 ao final certo? Então o nosso Merge Sort está funcionando como o esperado e ele é bem mais eficiente do que o Insertion Sort Selection Sort e o Bubble Sort que a gente já fez análise de complexidade no vídeo anterior tá? Então no vídeo futuro eu vou fazer análise de complexidade de tempo e de espaço do Merge Sort para você Então galera espero que vocês tenham entendido como é que funciona a ideia por trás do Merge Sort tenha tido uma palinha dessa técnica de projeto de algoritmos que é dividir para conquistar que a gente ainda vai ver em vários outros algoritmos que eu acho muito interessante tá? Vai ser bem comum mesmo ver na computação esse tipo de abordagem e a gente vai ver isso também lá nas estruturas de dados está muito próximo do que a gente está tratando lá que são árvores binárias se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao trabalho não deixe de conferir as nossas outras redes sociais o Instagram e o Medium a gente está com conteúdos bem bacanas você pode nos seguir lá também para ter uma espécie de complemento aquilo que a gente já posta aqui no YouTube tá certo? Muito obrigado e até a próxima e aí Obrigado.